Iniciando mais uma cobertura aqui do programa do Rubão, bairro Demócrito Rocha. Prefeito Roberto Claudio, vereador Raimundo Filho, em uma entrega de mais uma praça, dessa vez a Praça do Chafarês. A partir de agora, fica aqui, não sai, que você vai conferir tudo o que rolou nesta inauguração. E olha, eu costumo dizer que a prefeitura, onde tem um vereador com o olho bom, o ouvido bom e que gofa de gente, a prefeitura faz muito mais. E se eu estou podendo fazer por aqui, é porque eu tenho como parceiro um cara exatamente assim, de olho e ouvido aberto para o povo. Um abraço e até a próxima. Valeu. Programa do Rubão Notícias e Informações na internet com muita credibilidade. Eu vou falar com você que está assistindo o nosso programa. Parece um repeteco, mas não é não, é a pura verdade. Ao lado do vereador Raimundo Filho, há menos de 10 dias, vereador, nós estávamos lá no Planalto Pici, inaugurando uma praça chamada Praça do Denox. Hoje nós estamos aqui no Democto Rocha, inaugurando mais uma praça, uma requalificação de praça, com um equipamento a mais dentro dessa comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse orgulho e desse prestígio que você está tendo em poder transformar a sua região. Estivemos, como você bem falou, há 10 dias atrás na Praça do Denox, no Planalto Pici, e hoje estamos aqui na Praça Robson de Sousa, na Praça do Chafariz, entregando uma praça totalmente requalificada, com parquinho infantil, academia ao ar livre, uma quadra toda reformada com alambrado novo, paisagismo novo, e também com o projeto da Primeira Dama, leitura na praça, que é para incentivar as crianças com a leitura. Nós todos, moradores aqui da região, somos muito gratos ao prefeito Roberto Claudio, porque ele vem atendendo aos nossos pedidos aqui na região, temos várias outras praças para serem reformadas, agora mesmo, esse meu ano que é hoje, que agora é dia 31, nós vamos aqui ter o recapeamento, o asfalto aqui da rua Correia Lima, da Pedro Muniz e da João Nepomuceno, as três ruas que vão ser asfaltadas também, aqui na região, e só para agradecer a nossa palavra de gratidão. Vereador, vendo aqui, vivenciando esse momento aqui com a garotada na quadra, na academia, queria que você falasse um pouquinho da situação como era, e o prestígio desse dia hoje, da alegria desse povo. Essa pracinha era uma praça muito acanhada, ela realmente precisava de uma revitalização. Nós quisemos trazer essa revitalização para cá, porque os moradores pediam muito. Aqui não tinha parque infantil, não tinha academia, o alambrado estava totalmente quebrado, cheio de emendas. E hoje não, eu estive aqui hoje pela manhã, já tive desde sábado que eu venho aqui acompanhando, e os moradores estão satisfeitos, porque a realidade aqui é outra hoje. Hoje, tanto a praça como o entorno da praça, nós também agora, dia 31, nós estaremos também ganhando um asfalto, um recapiamento asfáltico para a rua, para essa rua aqui, a Correia Lima, e a Pedro Muniz e a João Nepomuceno, que é todas aqui na região. São três ruas grandes que serão asfaltadas por completo. Obrigado. 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 Obrigado.